A empresa de investigação biotecnológica Algicel ofereceu à Câmara Municipal de Ponta de Algada uma planta biotecnológica. A planta foi criada na unidade piloto, situada no Parque Industrial dos Portões Vermelhos. De acordo com uma nota de imprensa, foi concebida em dois meses e resulta da combinação de duas tecnologias, painel solar e fotobiorreator inoculado com microalgas, captura energia solar, faz fotossíntese, sequestra CO2 e liberta oxigênio. A oferta foi feita durante uma visita da Presidente da Câmara Municipal de Ponta de Algada, Maria José Lemos Duarte, à unidade piloto para o cultivo de microalgas em fotobiorreatores fechados. No espaço é produzida uma microalga de água doce, com o objetivo de extrair uma substância chamada astaxantina. A substância tem propriedades preventivas com benefícios para a saúde. Trata-se do antioxidante mais potente que existe, quer na natureza, quer artificial. A Câmara Municipal do Nordeste e respectivos parceiros acabam de lançar a primeira edição do Trail Run Nordeste Real Priolo. A iniciativa acontece a 23 de outubro, envolvendo 400 participantes na sua maioria da ilha de São Miguel. Há também participantes de outras ilhas e do continente português. São cerca de 30 as pessoas de fora da região que estão inscritas. A autarquia diz que o Trail Run Nordeste Real Priolo ultrapassa largamente as expectativas para uma primeira edição. Além da Câmara Municipal, a iniciativa é organizada pelo Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde e a Associação de Atletismo de São Miguel. As inscrições para o Trail ainda estão a decorrer, mas apenas para o percurso curto. A prova inclui mais duas opções. Um percurso longo para atletas e adeptos com maior prática e a caminhada para iniciantes. Esta primeira edição do Trail Run Nordeste tem uma participação muito significativa de clubes. Cerca de 30 no total, oriundos da ilha de São Miguel, de outras ilhas e do continente português.